Aplausos 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 E o nosso convidado da Ilha Terceira, o Ricardo Martins. Ele agora está mais discreto e mais perfeito. Aplausos 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 Porque eu estou de visita Aplausos 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 Boa tarde, terra bonita Que previ-lhe é justo estar com vocês Eu também volto de novo Para quem já me pude vir Para acordar este povo Porque algo já está a dormir Cantigas ao meio-dia Só mesmo em dias de festa Mas cantar de barriga vazia Há quem diga que não presta Mas como ninguém se consome Trata de cantar para ir E se teu mal é fome A barraca está ali A minha fome ainda é fraca Por isso vos digo em rima Eu não quero armar barraca É agora que em cima Te vais fazer boa figura Vais fazer um bom papel Mas para comeres com fartura Tens que vir a São Miguel Eu venho ver pessoas amigas Dar-lhes um abraço apertado E vai no prém Comer cantigas De um poeta consagrado São Miguel São Miguel Tem mais tesouros Aqui ninguém passa mal Na terceira Só querem touros E danças de carnaval Mas na terceira Há alegria Nós sabemos festejar Mas garanto que hoje E neste dia Está quase tudo a trabalhar Isto aqui é Doutra maneira As enchadas São mais pesadas É que as crianças Da terceira Quando nascem Já estão cansadas Estão lá Estão aqui Nos arrifes Outra vez Porque a magia Que tem em si Também agrada De vocês Até o Ricardo Por tragédia Já só vai ao palco a cantar Já sabe fazer comédia Só não sabe trabalhar Trabalhar Nisto todos Somos irmãos Por isso é que dizer-me resta Trabalhar Trabalhar dá Calos nas mãos A mais sabroso Estar na festa Mas eu vou dizer-te Mas eu vou dizer-te a brincar Minha terra Minha terra Que maravilha Se queres aprender A trabalhar Muda-te Para a minha ilha Disto-lhe Disto-lhes Estou dispensado Não há coisa Que apeteça Quem trabalha Está mal Habituado Ou não bate Bem da cabeça Lindas cantigas De ramas Por isso eu Vou perguntar Ricardo Como é que chamas A quem comecei Trabalhar Cada qual Com a sua Formosura Se for dando Para sobreviver Eu vou Vivendo De cultura É isto Que eu sei Fazer Não Precisas De explicar Olha Olha Que eu Conheço Bem Quem come Sem trabalhar Como o trabalho De alguém Mas vou Vivendo Feliz Pelas festas Em comum Com tanto comilhão Neste país Eu sou apenas Mais mais um Mais Vai Com Mais O que é teu Se é teu Ricardo Combe Porque Vem Aquilo Que é meu Sei que vais Com o herde Fome Somos Feitos Lado a lado Partilhamos Partilhamos Da mesma Fome Senhor José E um Deputado A custa De quem É Que coma O Cantador Inteligente A Perguntei Teve Piada Eles Quiseram Para Trabalhar Para Gente Só Que Alguns Não Fazem Nada Mas A Gente Vota E Insiste Todos Sabem Que É Assim A Gente Vota E Não Desiste De Uma Coisa Que É Ruiz Se Trabalhou Não Queres Fazer Se Não Queres Ser Dos Trabalhadores A Cardo Vais Concorrer Vai Governo Vaz Concorrer Porque eu às vezes tão bem falho E ao cantar estou a soar Porque estou no meu trabalho Há quem não queira trabalhar E para o governo é convidado Olha que às vezes gravar É um trabalho pesado Trabalhar é uma chatice Dizemos isto na terceira Mas tão bem existe malandrice E tão bem temos Quanta queira E não gostava de ser cruel Lá vai mais uma brincadeira Os malandros de São Miguel Vieram todos da terceira E o malandro é que manda É uma regra geral Há malandros em toda a banda É uma praga geral Há malandros atrevidos Que não vivem para bons fins Que são mais ou menos parecidos A este Ricardo Martins Há malandro na valeta E há malandros aqui à frente E há malandros aqui à xuleta Que é uma coisa diferente Foi só uma brincadeira Porque eu já sou mais idoso É que o cantador da terceira Há pouco estava tão nervoso Porque cantar a esta hora Precisa de uma cerveja ou duas Mas já me vi e agora Já estou nas minhas ruas Estás ao lado do meu amigo Que não tem carga pesada Ricardo a cantar comigo Como vês não custa nada Eu vou observando Logo o meu pensamento se esvai Parece um filho cantando Ao lado do seu pai Estás ao lado do irmão Que te pede para me vires E que não te nega a mão As vezes que tu queres Um homem já de setenta Eu dizer-vos Eu confesso É como um pai que me aguenta Todas as vezes que eu tropeço Esse dos velhinhos normais Que sabe ler entre linhas É aquilo que eu gosto mais É de embalar É de embalar Criança Vou-me sentindo embalado Diante da linda plateia E só de cantar ao seu lado Eu estou de alma cheia Tua força eu quero vê-la É aqui no palco a cantar Que eu apago a minha estrela Para ver a Tua brilhar Minha resposta aqui vai Sou humilde e sou assim Aprendi que o filho Acompanha ao pai No caminho até ao fim Leva a vida Sempre assim Não se maltrata Ninguém para aí Porque se tu gostas de mim Eu também gosto de ti E porque pai Eu também sou E ser pai É um regalo Se meu pai me embalou Com o meu filho Também embalou Eu outra hora fazia marulho Vem xagores pelicar-te Mas sempre senti orgulho Aos irmãos da minha arte Orgulho dos cantadores Poeta do nosso jardim Poeta do nosso jardim Tomara os nossos ações Terei muitos homens Terei muitos homens assim O meu orgulho é bom Seja na casa ou na rua E nessa hora saber Que a cantoria continua Isto são palavras de alguém Que vai ter de partir um dia Mas já sabe Que no céu tem Violas e cantoria Só palavras de alguém Que atrora Alegra os arraiais E que em vez de cantar agora Só dá suspiros e ás Estar aqui Eu acredito Que ajudo a incentivar Para que este momento Tão bonito Se possa perpetuar Vem para aqui Meu irmão Para eu te abraçar De seguida Entra no meu coração Porque nele Tens guarida E guarda esta Recordação Para o resto Da tua vida Depois da maldita Pandemia Eu tenho Que estar contente Dizer cantigas Ao meio-dia Para mim foi uma coisa Diferente Mas a minha mãe E a hora alegria Foi cantar Com este presente Leva abraços Para a terceira E para as trinta Freguesias Aonde fazes carreira Em comédias E cantorias Oportunidades Desta maneira Não encontras Todos os dias Eu levo a alma Bem cheia Do princípio Até ao fim É assim Que Deus Primeia Quem é feio Mas não é ruim E não levei-os Uma tareia Porque meu pai Teve pena De mim Tocos E não Posso fazer Valha-me a graça Celeste O povo Vai-me entender Olha o que te disseste Juntos e palmas bater Em troca do que fizeste Eu vou terminar De pé Porque sou Bem educado Sou feio Mas tenho fé Mas quando lhe Vi ao meu lado Pensei Vou cantar Com o José Ao Ricardo Estás tramado Foi isso Foi isso Que te pensaste Mas desculpa Eu já digo Porque não Imaginaste Estás ao lado De amigo Diz-me agora Se gostaste Ricardo De cantar Comigo Foi um sonho Foi um sonho Estar ao seu lado Foi um sonho Uma alegria Alegria Verdadeira Verdadeira Agora sinto Me abençoado Por estar Por estar A vossa Beira Porque gostei De um abraço Portado Portado Deste Ricardo Da terceira Eu também faço A minha prece Sou um cantador Sou um cantador Louro Pacato Mas às vezes Acontece Na vida Tanto aparato É que eu só voto Em quem merece Quem não merece Eu não voto Foi um prazer Estar consigo Em cantar Hoje ao seu lado Eu merecia Um castigo Por um milagre Fui abençoado Um grande abraço Para o meu amigo E batam palmas De obrigado Obrigado Muito obrigado